E gente, o secretário de saúde de Minas Gerais falou sobre o caso da criança que morreu em São João del Rey. Foi descartada a morte por uma bactéria que vem preocupando os pais de todo o estado. Dá uma olhada. O resultado veio negativo para qualquer bactéria, incluindo a Estreptococco. Então, mais uma vez, informa a população que não existe nenhum vínculo destes óbitos com essa bactéria. Foi um vínculo feito de forma errada e que gerou todo esse pânico e também ações desproporcionais, como o fechamento de escola. Que quando o seu filho estiver doente, com febre, evite levá-lo para a escola. E fiquem calmos e deixem o cartão de vacinação em dia. Tá aí o secretário de saúde, Fábio Baqueretti, esclarecendo. Porque, olha gente, nas últimas semanas foi uma semana de pânico para muitos pais aqui do nosso estado, justamente pelo medo dessa bactéria. Portanto, reafirmando, está confirmado, portanto, através de exames, que a criança em São João do Rei não morreu por causa dessa bactéria. Mas, claro, que tudo isso... A criança em São João do Rei não morreu por causa dessa bactéria.